E FCM3 hoje mais volatilidade no mercado e claro o canal Ações e Moedas quer trazer para você sempre rapidamente do que está acontecendo nesta volatilidade e você já vê comigo então no momento da gravação 26 de abril 14 horas e 14 minutos sem fechamento aqui do pregão sextou galera mas temos aí mais uma hora e 51 minutos de muita volatilidade mas vamos aqui buscando para você então essas novas informações aqui que vários amigos vem perguntando a respeito da InfraCommerce como você pode ver comigo o próprio site aqui da InfraCommerce não mostra hoje a EFCM3 hoje 078 mais 2.63% aguardaremos o fechamento do pregão e 126.516 a nosso IBOV com 1.50% no momento da gravação é legal que você possa como falo para você estar observando o pregão de vários ângulos se você pode claro mas o canal Ações e Moedas como ficamos aqui o dia inteiro observando a volatilidade vamos aí passando para você também no decorrer do dia alguns pontos interessantes que surgiram como vamos comentar nesse vídeo né para que você possa também ter essas informações para seus estudos porque de forma alguma recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro mas pode contar com a gente a respeito então do bom conteúdo a boa informação você vê comigo também uma informação legal e já quero compartilhar com vocês na parte gráfica mas já temos também fazemos um vídeo hoje focado a nossa comunidade muitos amigos aqui ó já segurando o preço então amigo Tarso Santos se eu compro ninguém mais faz oscilação nesses papéis com certeza amigo Tarso já comprou aqui mais 150 então cada amigo com a sua estratégia até o momento não observei um ponto interessante para eu estar aí aumentando um pouquinho a exposição na minha pimentinha de número 3 e aqui você vê comigo no momento da gravação 078 2.63 então estamos aqui estudando pela corretora de investimentos a clear você pode fazer como falou vocês são as compras vendas suas compras vendas estudos na corretora de sua preferência e aqui meu preço médio 091 500 unidades estava aqui pensando a nossa estratégia se que quer dizer que dá infracomis que é para médio longo prazo não é uma coisa instantânea rápida de estar aí mostrando um certo resultado né então a montagem aqui desse movimento de 069 no fundinho aqui vencido anteriormente depois de 11 meses então tivemos aí as novas mínimas da infracommerce e aí agora tivemos a movimentaçãozinha que tentando essa melhor da cotação estamos aqui com o candle como você pode ver já ampliando aqui para os amigos do momento da gravação claro vamos aguardar o fechamento em decisão no mercado hoje então é legal que a gente possa ver que a infracommerce será que está buscando aqui um pontinho aqui então de estabilidade já coloca nos comentários se você também está estudando a infracommerce e tem alguma informação nova que não for citar nesse vídeo aproveite já faço convite para você colocar nos comentários para que todos os amigos da comunidade também possam aí estar cientes buscando melhores informações e se você também não é inscrito já faço convite também para se inscrever clicar principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro também deixe seu like motivando o canal é outro ponto desse estudo já vou comentar com os amigos também jamais já falando a respeito de outro ponto aqui ó rsi 14 estamos observando aqui deu na faixa aqui de 40 então ela vem aí no range 20 a 80 na metade do caminho aí observando que possa ter essa influência aqui como estou falando para vocês da volatilidade que vem tentando já uma observação que fiz no vídeo anterior já alguns dias né antes de termos aí essa tentativa aqui de volume um pouquinho melhor e aí claro como foi para vocês vamos aguardar aí porque toda vez que a infracommerce vem mostrado para nós cruzamento da média de 9 até o momento ela não conseguiu aqui ó voltar a cruzar a média de 21 positivamente tentou chegar perto da média várias vezes e só correção e agora estamos novamente nesse teste ontem você observou que ela fez já a menção então aqui ó de uma rejeição a essa média uma movimentação legal aqui ó volume como falei para vocês pifio aqui muito fraquinho mas ela fez então essa expressão na parte do candle hoje na abertura aqui buscou 0,80 a mínima até o momento 0,77 e estamos trabalhando 0,78 então temos aí uma lateralização mínima em prazo de observação 4,5 dias né e ainda tem que ser observado uma frequência de volume que não está mostrando até o volume como hoje você pode ver comigo aqui ó hoje estamos aí nessa indecisão ontem o volume foi maior referente a todo esse candle o tamanho dele vamos dizer assim de range olha aqui muito fraquinho logo abaixo então são alguns pontos que você tem que ficar alerta a volatilidade do ativo mas até o momento não desconfigura para nós esse ponto aqui que nos chamou a atenção que foi já comentado nos vídeos anteriores né pegando aqui para vocês também outros amigos já comentando aqui o amigo Max vem falando também a respeito aqui do seu estudo suas estratégias preço médio ele baixou então o preço médio aqui para 0,87 e FCM3 parece está buscando um real mas até lá tem muita água para rolar e pior que tem observando a movimentação que estamos aí de olho já hoje é sexta-feira o sextou né então pelo que estamos vendo na cotação do momento vai ficar para a próxima semana alguma coisa mais interessante referente ao ativo se ele pode estar vindo aí também buscar novo teste no 0,69 ou buscarmos aí então como o amigo Max está falando aqui na casa de um real estamos 13 para cima e 13,15 para baixo aqui na nossa movimentação de expectativa o amigo Valmir vem falando parabéns pelo seu trabalho gosto muito abraço então amigos Valmir também família ele vem falando bom dia amigo faz uma análise da Magalu MGLU3 para que a gente possa ver como é que está a movimentação dela acredito que eu tenha eu tenho ela na outra carteira aqui mas está meio abandonado pelo fato de não estarmos observando aí uma mudança tão interessante com a parte do governo que poderia estar aí favorecendo o pessoal na questão aí dos juros vai ter o arrefecimento acreditamos até o final do ano mas não mostra nada ainda de muito interessante aqui no caso o amigo Valmir já temos a MGLU a Magalu que está aqui com R$1,42 o movimento do dia 2.16 você já vê comigo que até nessa carteira também tem tem 3 unidades aqui esquecidas aqui R$25,97 então nesse movimento aqui foi comprado aqui a R$5 alguma coisa R$5,00 deu R$8,00 aqui no caso você teve uma marcação num fudinho anterior aqui ó já está querendo pelo jeito vindo aqui a ser testado até o momento você só vê aqui o movimento depois da tentativa da melhor da cotação uma lateralidade ó junta todo esse movimento então o par do varejista está difícil você estar observando por essas questões muita foco o juro não está arrefecendo como esperado o pessoal aí está inadimplência ainda também imperando tem alguns programas aí sociais para limpar o nome então são vários gatilhos que acontecem em cada ativo no caso aqui na Magalu ela vai ser focada muito nesse segmento e você vê então que uma observação bem curtinha qualquer tentativa que ela está fazendo aqui da melhora da cotação é uma bandeirinha que ela vem tentando fazer aqui com mais correção não que não possa ser mudada aqui no curto prazo mas pelo que estamos observando até o momento de uma maneira bem mais rápida e objetiva não está nos mostrando aqui nada assim de muito que nos chame atenção não sei qual é o seu preço médio qual é a sua expectativa com o ativo também para que você possa estar aí vendo como estar buscando então exponenciabilizar o seu capital que eu falo para vocês que é o mais interessante aqui também você vê a briga aqui da média 9 rápida aqui com a de 21 momento aqui já cruzou a nova tentativa de ficar acima mas movimento só parte corretiva até o momento então a preocupação de muitos amigos aí também é com a parte focada aqui no sentido de muitos ativos estarem já trabalhando abaixo de 1 real as penas toques e aqui no caso a Magalu já vem fazer teste junto a movimentação desse fundinho que foi feito aqui no dia primeiro de novembro de 2023 então já cabe aqui um teste que já está se aproximando bem rápido aqui então já fica um alerta para o amigo que pelo jeito ela está vindo aqui fazer o seu teste vamos ver aí se ela consegue se estabilizar nessa faixa de um suporte que possa mantê-la nesse patamar de cotação aí buscou a mínima de 1,39 também no caso da InfraCommerce ela vem também com uma flecha como falei para vários amigos estava observando para tentar um posicionamento bem antes aqui mas você vê uma divergência muito grande entre a parte da cotação com a parte também aqui voltada ao RSI então você fica naquela movimentação de preservar o seu capital até que tivemos um outro gatilho logo atrás aqui 11 meses como já citei para os amigos é bom reforçar aqui o porquê acabamos comprando aqui 500 ações aqui da InfraCommerce preço médio estava pensando em fazer aqui no 0,70 quando veio aqui já mostrando 20% de correção cada um trabalha acredito com o movimento no foco aqui do seu preço médio então aqui o canal também eu busco a partir dos 20% ficar em alerta se vou ou não fazer o meu primeiro movimento e aí aqui tivemos aguardamos mais um dia para a consolidação daquele candle ou uma força vendedora um pouco maior tivemos a estabilização lateralização ali como eu mostrei para os amigos então chamou atenção para que a gente pudesse estar vendo mais uma posição compradora no ativo ele veio mas aí o que temos para citar aqui para os amigos é sempre a pressão vendedora aqui na média de 21 então agora estamos aqui já vou pegar para você também aqui relacionado aqui a nuvem de chimoco o sar parabola que também é legal de observar aqui com os amigos porque tem um amigo aqui já lendo a par dos comentários também que já veio falando sobre ela já aproveitando o gancho aqui também amigo roi roi peso vem falando IFCM3 caiu de risadas 079 mais ada aí cê loucura então amigo roi está de fora do ativo pelo jeito aqui só acompanhando o canal para ver no que vai dar essa movimentação financeira é bom muito bom falar de dinheiro né amigo mas como observando a parte corretiva não é tão interessante amigo aqui Maurício Anjos eu senti que a IFCM3 deu sinal de melhoras já há dois dias chegou a 0.83 então é o Maurício aqui que eu estava observando o comentário dele então já venho pegando para vocês também aqui o sar parabólico onde você pode ver comigo ainda é muito pouco mas é alguma coisa porque não você vê comigo aqui o sar parabólico na parte a sua corretiva né e já temos aqui para comentar com os amigos então ele já mostrou uma tentativa estabilidade a movimentações anteriores aqui também você observa comigo e agora nesse período aqui foi muito rápido nessa parte que conseguiu mostrar aqui uma tentativa do sar parabólico mostrar para nós que ele estava já tentando movimento lateralidade no ativo aqui então já estamos aqui com três pregões até o momento com esse de indecisão que não fechou ainda vamos aguardar o fechamento dele então é bem interessante que a gente possa estar tendo alguns pontinhos mínimos que sejam junto ao ativo mas como falei para os amigos a corrida do relógio também para infracommerce está aí acontecendo logo mais a pressão aumenta junto a um possível grupamento se não me engano foi o amigo Max que citou a preocupação dele com isso o amigo Marcelo Gonçalves e já complementando também amigo Max a preocupação de vários amigos também na parte do grupamento a operação no caso ela continua o que preocupa no momento nesse curto prazo seria a parte da cotação havendo aí uma probabilidade vamos dizer assim de empresas que fizeram um grupamento de 10 temos uma média de 4 que não se deram muito bem então temos aí uma probabilidade ainda mostrando se a operação faz sentido se ela vem no médio longo prazo mostrar o seu resultado que possa ser interessante no caso para infracommerce porque não aqui eu coloquei 500 ações falo para vocês não me prejudica de forma alguma aí no ano inteiro então a gente trabalha tranquilo se for pego pela volatilidade depois então a gente vê se é interessante ou não estarmos fazendo aí tanto nesse momento que ela é pena em estoque ou depois que aí temos o grupamento tem uma cotação variante aí vamos imaginar que ela feche aconteça no caso o grupamento com ela e vai ter um valor na casa de 10 reais aí você vê a quantidade de ações diminuiu tem 500 se fizer para 50 para uma você vai ter aí poucas ações 10 ações então fica critério de cada amigo observar ou não o interesse então aqui Marcelo Gonçalves gosto da tese da empresa aqui é longo prazo como estou falando para vocês a tese o estudo aqui relativo ao case a operação temos aí um ponto bem legal também já de ser comentado nesse vídeo é um vídeo bem focado como falo para vocês bastante conteúdo a Argentina melhorando lá a sua parte governamental mostra uma viabilidade um pouco melhor para as empresas temos alguns contratos lá pela empresa no caso somos acionistas delas aí estamos vendo essas possibilidades que possam também futuramente porque não gerar um caixa mais interessante para ela e para nós também observando aí que queremos que essa empresa mostre os seus resultados o pessoal aí também fez um follow on recente para uma restauração que estamos em capital se ou também foi a troca buscando mais especializações acredito o pessoal deu tudo de si e buscou mais agora uma parte mais focada nos pequenos movimentos que precisam ser realizados logo mais aqui o amigo também logo abaixo Clayton vem falando não vou largar o osso aqui também no canal estamos de olho aí vamos aqui ficar estudando vendo só se surgiu uma informação desinteressante na parte operacional porque entramos nela pela parte operacional e pela valorização ali que estamos observando correto é um valor bem abaixo do mercado ali virou penstock fica uma proporção interessante quem sabe ela não pode para muitos amigos aí a correção é uma parte dependendo do preço médio assustadora para outros aí que estão entrando movimentos recentes pode se tornar movimentos interessantes para serem estudados o amigo também aqui Ademir já vem mandando boa noite então amigo aqui já assistiu ao vídeo anterior EFCM3 sem susto no mercado financeiro porque você vem todo dia observando as informações vendo os pontinhos esse ponto de hoje que eu citei no vídeo para vocês aqui também na parte gráfica é bem interessante ser observado não aconteceu já faz um bom tempinho ali então mas é acreditado nada que julgamos estar tão barato não possa ficar mais barato ainda né amigos então toda cautela no mercado financeiro Game Styles vem falando aqui boa noite a todos então já vem também acompanhando EFCM3 aqui no canal Ações e Moedas já pegando aqui para os amigos também outro ponto interessante desse vídeo é focado para vocês também na parte de nossos estudos tirando aqui o salário parabólico já temos aqui na parte do semanal aqui para mostrarmos aqui para os amigos cadê aqui essa parte interessante que todo mundo fica naquela preocupação né o ativo ele fez seu startzinho aqui ó na casa dos 15 reais movimentação buscou aqui aos 25 reais e 50 centavos e de lá pra cá só parte corretiva sim como eu falo pra vocês dependendo a você pode observar aí estamos focados aqui na área tecnologia varejo tudo integrado aqui são empresas que sofrem um pouco mais a volatilidade e tem sempre uma pressão um pouco maior pela sua inovação constante vem aí um concorrente já também já faz uma outra volatilidade junto às operações da empresa você tendo uma empresa perene aí o pessoal gosta muito de saneamento entre outras você tem ao inverso você tem aí um CAPEX no pessoal faz um investimento alto depois vão diminuindo e depois claro você tem aí novos empreendimentos que possam aí estar gerando novo CAPEX o pessoal fazer toda ali a infraestrutura mas depois não é um custo tão elevado para estar fazendo depois e aí vem mais caixa mais receita e vocês sabem que a receita depois ela tem uma vida longa bem interessante pessoa está ali ela muda de um local para outro outra pessoa já está ali naquela casa então temos todas essas possibilidades tanto elétrica também esse é só um pontinho para estar observando relacionado a esse tipo de ativos que o pessoal gosta muito da volatilidade gosta do risco mas quanto maior o risco podemos aí ter também a volatilidade positiva ou negativa em nossas carteiras então amigos um vídeo bem rápido focado no fechamento aqui do pregão ainda não mas já estamos aí com 14 horas e 39 minutos já passando para vocês mais alguns pontos interessantes desse estudo já deixando para vocês também então aqui 0,77 centavos 1,32 então aqui estamos em 0,78 né então a infracommerce já veio aqui para a sua mínima deste dia o importante é que você possa trabalhar aí seu mindset bem tranquilamente para que a gente possa aí observar no médio e longo prazo uma expectativa já deixando um gatilho para vocês aqui novas informações aqui no mês de maio para infracommerce primeiro tri já vai estar surgindo aí também um amigo também falou a respeito disso se eu não me engano deixa eu dar uma observadinha aqui não acho que é referente eu já já li acabei excluindo mas aí é legal que a gente possa observar com todos os amigos logo mais toda essa volatilidade então amigos um vídeo bem rápido focado junto a infracommerce hoje obrigado pela parte de vocês até mais Obrigado.